Bom, senhores, o primeiro passo é esse aqui, o celular, diretamente com a câmera focada, aí eu piso do endoscópio, eu fixei ele em uma morsa, observa, não aperta muito para que não risque, nem danifique aqui, ele vai ter sempre um joguinho, então você tem que ter uma bancada bem fixa, em uma condição boa, um ângulo, ele não pode ser, é um ângulo aproximadamente de 45 graus, alinhado diretamente, aqui está a câmera, então você mede aqui 45 graus, se você tiver o goniômetro, melhor ainda, mas caso não tenha, vai na mão mesmo, aí você observa aqui em cima, você vai focando, focando, ele vai capturando a imagem, na outra extremidade do cabo, o que você vai fazer? Você simplesmente vai direcionar, conforme a próxima sequência do vídeo, você vai pegar a distal, eu estava utilizando esse cartãozinho aqui, então eu visualizei as imagens, o cabo estava deflexionado de ponta cabeça, obviamente a imagem vai sair de ponta cabeça, então naquele momento ali, o cirurgião simplesmente regula através dos botões deflexionadores, a posição ou o posicionamento do cabo, ok? Não é nenhum bicho de sete cabeças, este é o primeiro teste, que é um teste de visualização através de um celular, de um iPhone, um iPod, um iPad, seja lá o que for. O segundo teste depois vai ser o teste de luminosidade, ou luminescência, é onde a gente vê alguns detalhezinhos que o celular não consegue capturar, esse aqui capturou, vou estar demonstrando na videoaula, alguns pontilhamentos na imagem, uns pontinhos assim ao de redor que ele conseguiu capturar, é um celular de boa qualidade, tem trocentos mil megapixels, então ele consegue capturar, você não vai colocar um celularzinho em meia boca que não vai obter o sucesso na distal, ok?